Doutora Fernanda, você tem encontrado muito essa questão dos vícios, dos vícios que eu falo de trabalho? Ah, eu não aceito que meu chefe fale isso. Não, não pode isso. Ah, isso eu não aceito. É muito mais adaptável, é muito ser mais camaleão nesses tempos de hoje, ou é falta de procura de autoajuda, ou autoconhecimento, ou a procura de um psicólogo, psiquiatra? Eu acho assim, que a gente tem muitas mudanças, são muitas gerações vivendo em modos muito diferentes, se a gente for pensar. E se misturando. Demais, então assim, por exemplo, já gerações que são chamadas mais atuais, geração Z e a anterior, millennials, já se sabe que eles não querem ser chefes, por exemplo. Por que que eles não querem? Porque eles não querem estar com a carga de trabalho que geralmente é colocado para um chefe e exercer. Viver aquilo, somente aquilo. Então eles querem outras coisas também. Então a gente tem gerações diferentes, a gente tem interesses diferentes muitas vezes, e muita maleabilidade. Hoje a gente vive num período muito mais de mudança. Se a gente for pensar um tempo atrás, a gente se formava, fazia uma carreira, e lá no final... E a gente já pensaria em se aposentar naquela carreira, é ou não é? Hoje, a gente entra numa carreira, a gente fala de transição de carreira o tempo inteiro. E menos de um ano, dois anos, até um adolescente, quando ele faz algum tipo de universidade, ele já pensa, ah, mas pode ser que eu mude carreira, pode ser que eu mude interesse, pode ser que meu propósito seja outro, né? Então, assim, a gente está vivendo um período de mudanças muito rápidas, inclusive dentro das empresas. Há dez anos atrás, se a gente falar no percentual de procura de psicólogos, psiquiatras lotados dos consultórios, em relação a hoje, a gente vai falar de mil por cento hoje. Nossa, muito mais. Muito mais? Ah, assim, eu falo... De volume, de procura, de ajuda. Isso. Antes, não, era meio que um tabu, né? Não, não vou por isso, por aquele tal. Cheio de preconceitos. Qual é o tamanho da rede social nessa avalanche de procura por consultórios de psicologia, de psiquiatria? O que é isso? Eu acho que a pandemia teve um contraprodução muito grande, sabe? A disseminação... Eu falo que as redes sociais, elas trouxeram o conhecimento para as pessoas. Então, as pessoas começaram a falar também das suas fragilidades, das suas demandas. As pessoas modelos, por exemplo, movimentos. Se a gente for falar em grandes movimentos como Me Too, né? Falar sobre as ondas de abuso. Então, as pessoas falarem que buscaram acompanhamento, né? Times de futebol falando que começaram a trazer fora o acompanhamento de psicólogos. Que não existia. Que não existia. Ou seja, dentro de grandes demandas, esses modelos começaram a ser trazidos para a população. Ou seja, que essas pessoas podiam ajudar elas a se manterem bem para determinar, fazer uma determinada coisa. E de que todo mundo passa por dificuldades. E essa disseminação nas redes sociais, né? Que foi justamente o bom ali em 2013, né? Se a gente for pensar. Começou a disseminar a normalização de se ter um terapeuta, por exemplo, né? Então, uma busca muito maior sobre isso. Não só para remediar mais, mas para prevenir também. Nossa, eu quero fazer. Eu quero me conhecer. Muita gente chega, né? Dizendo. Eu quero me conhecer. E eu acho que depois da pandemia também piorou muito. Piorou no sentido de... Piorou mesmo. De saúde mental. Isso. E a busca aumentou muito. Né? Justamente porque as pessoas começaram a dar valor à saúde mental. O quanto ela é importante. O quanto... Eu paraliso. Eu posso ser a pessoa com um desempenho mais fantástico desse mundo. Ter todas as conquistas desse mundo. Se eu caio numa depressão, que todo mundo pode ter, né? Não é fraqueza. Não é porque você é falta de alguma coisa. Nada a ver isso. E nem é frescura. Nem é frescura. Não. Todo mundo pode ter, né? E paralisa um ser humano. As pessoas começaram a notar. Caramba, isso... Isso é real. Isso é real, né? E se eu não me cuidar, eu posso ter um problema muito sério. E perder, inclusive, as coisas que eu conquistei. Né? E não dar mais valor àquilo. Então, começou-se a essa busca de realmente se conhecer. Conhecimento mesmo. Sim. E não dar mais valor àquilo. Sobre saúde mental. Eu acho fantástica a parte onde ele coloca ansiedade, por exemplo. Né? Então, ansiedade mostrando o mecanismo da ansiedade nas nossas vidas. Porque se a gente for pensar, você vai dizer assim, o mundo é ansioso, né? Mas é porque todos nós somos ansiosos. Mas quando a ansiedade se torna adoecedora... Então, a Riley, ela tem um ataque de pânico, por exemplo. Né? No momento, ela tá jogando lá o hockey. E ela começa a não saber se ela é boa, se ela não é. Ela começa a dizer pra ela, eu não sou tão boa. Eu sou ruim e tal. E ela começa... E ela hiperventila. Ela começa a respirar forte. Ela começa a ficar roborizada. Ela começa a não pensar direito. E fica tonta. E ela começa a entender que ela... E aí, ela tem um ataque de pânico. E aí, o que é que mostra lá na central de controle? Que é a cabecinha dela. O que é que tá acontecendo? É que a ansiedade, ela toma de conta daquele centro de controle ao ponto de anestesiar. Ela paralisa uma menina que sabia quem era ela. Que tinha as convicções dela. Que tinha as amizades dela. Ela simplesmente não sabe mais quem ela é. Então, um outro ponto que eu acho que é um top muito grande é mostrar o quanto todas as emoções são importantes. O quanto a gente não pode ir nem pro 8, nem pro 80. O quanto a gente tem que buscar esse equilíbrio. Mas que a gente vai caminhar nessa confusão toda. Então, mostra a alegria ali chegando nela, né? E dizendo assim, eu tô aqui com você. Você não precisa ficar... Você não precisa comandar tudo. Por que que é a ansiedade? É o medo de alguma coisa acontecer no futuro, né? É uma antecipação. É diferente do medo. Ela é baseada no medo, a ansiedade. Então, a gente tem medo de... Só que o medo tá acontecendo aqui. Se o cachorro entrasse aqui, eu dissesse assim, tem um leão lá na porta. Todo mundo ia ficar como? Com medo. Né? Com medo. É a emoção presente, o medo. Mas ansiedade é o quê? Nossa, será que vocês vão gostar do meu podcast? Será que essas pessoas vão ver? Morrer de véspera. É. É isso mesmo. Então, e se isso é... Claro, isso em uma certa... Uma dose é bom. Eu vou me preparar. Eu vou ver. Eu vou estudar. Eu vou conversar. Vou entender sobre aquilo. Ótimo. Mas se isso é demais, se eu só faço isso, se eu só penso nisso, eu paraliso. Então, quando aquela ansiedade deixa tudo laranja, mostra tudo meio torto. É, por isso que eu falei. Não é, ela ficou torta. Por quê? Porque, o quê? Ali não é a Raleigh. Ela repete o tempo todo a alegria. Ali não é a Raleigh. Porque ela muda a gente. A gente começa a não enxergar com clareza. E isso é o que a saúde mental faz. Os transtornos mentais fazem. São comportamentos em excesso que mudam a gente. Então, a ansiedade, ela é muito bem demonstrada no filme. É bem demonstrada. Que ela é... Ela é...